O Hospital de Urgências de Goiânia, Goiás, fez uma festa junina diferente. Durante todo o dia de hoje, aconteceu o Arraiá Solidário. Quem foi doar sangue foi recebido com comidas típicas, quadrilha e muita animação. Vamos ver. As festas juninas são pra lá de especiais. Mas você já pensou uma festa junina dentro de um hospital? Essa é a proposta do Hospital de Urgências, governador Otávio Laje de Siqueira, o UGOL. Já são oito anos realizando o Arraiá Solidário no hospital. E em cada edição, a participação e o envolvimento da equipe e dos doadores aumentam. O Arraiá Solidário no hospital foi realizado em uma data especial, no Dia Mundial do Doador de Sangue. E tem sido um grande sucesso. Essa iniciativa partiu sempre dos funcionários do UGOL. Nós somos uma equipe muito unida, graças a Deus. E a gente se mobilizou, conseguiu até patrocínio. Cada um foi atrás de um pouquinho de coisas pra gente conseguir fazer as camisetas, fazer as lembranças dos doadores, pra gente poder fazer a captação dentro do hospital. A gente também distribuiu lembrancinhas pra equipe interna do hospital. Então, assim, é uma mobilização que já tem um mês que a gente tá preparando esse dia tão especial, né? Que finalmente chegou. E que a gente já tem oito anos que faz essa campanha do Junho Vermelho. Então, é uma campanha muito importante, principalmente porque, além dos doadores se mobilizarem, virem, a gente percebe que vem mais doadores nesse dia do que nos outros dias normais. A gente consegue guardar um estoque de hemocomponentes pra julho, que é um período que a gente tem menos doadores por conta da questão das férias. O fluxo de doadores na sala do banco de sangue era grande. Ao chegar no hospital, as pessoas passaram pela triagem na recepção. E logo depois já estavam prontas para o grande momento, a coleta de sangue. O Matheus é uma dessas pessoas que aceitaram essa nobre missão. Como é a primeira vez, eu tinha um pouco de preconceito na hora de vir. Mas chegando aqui, o pessoal, né, o responsável, desde a triagem até a coleta, eles são extremamente carismáticos, competentes, são muito abertos com a situação que a gente vai passar, são bem explicatórios. E eu, sendo bem sincero, eu gostei bastante. Me enche felicidade por estar aqui, né, minha primeira vez. E muita felicidade nessa situação solidária. Ele aproveita para agradecer todo o cuidado que os colaboradores do UGOL tiveram. Foi uma grande surpresa minha quando eu cheguei aqui, porque eu pessoalmente não estava esperando, não estava muito atento à situação do Dia Mundial. Foi uma grande surpresa, uma surpresa muito feliz. Acho muito interessante, né, a união das pessoas para ajudar alguém mais próximo. Todos os profissionais envolvidos no Arraiá vestiram a camisa e entraram no clima junino com alegria. A sensação é de dever cumprido e já estão pensando nos próximos Arraiás. A gente percebe, assim, que essas campanhas geralmente chamam muito doadores de primeira vez. Então, isso é importante porque o doador de primeira vez, a partir do momento que ele doa, ele percebe a importância da sua doação, principalmente porque a gente tem a questão de mandar depois para ele, por WhatsApp, que o sangue dele foi utilizado por um paciente. Então, ele se sente importante e ele acaba voltando. Então, a estratégia maior é a gente captar esses doadores de primeira vez para que eles se tornem doadores de repetição. O Caio também está doando pela primeira vez e se sente realizado com esse gesto de amor. É muito importante para mim, por ser a primeira vez, né, muita gente precisando, muita gente que precisa, né, salvo vidas, doação de sangue, eu acho muito importante. Queria também ressaltar que chamar mais pessoas, né, para poder doar sangue, muita gente precisa, salva muitas vidas, né. Além de várias opções de comidas típicas, aqui nessa Arraiá Solidário, uma mais gostosa que a outra, viu, outra ação tem chamado muita atenção, é o Correio Gota Solidária. Como o Matheus, que está aqui, essa ação funciona o seguinte, o doador escreve uma cartinha bem emotiva, com carinho, afeto, demonstrando atenção e principalmente apoio e solidariedade para essa pessoa que vai receber o sangue, mostrando o vínculo entre o doador e também aquele que precisa de sangue. Após a coleta, os doadores podem comer várias comidas típicas, aproveitando o Arraiá da melhor forma. A ida para casa de cada voluntário que realizou esse ato de amor vai ser diferente e com uma sensação única de fraternidade e empatia.